a gente vai me assar uma passadinha de leve na frente ali daquele hotel não por trás por trás vai reta aí sobe 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 vira de esquerda ali vira esquerdinha aquele biquinho ali acho que eu vi as motos ali olha não é xd não achei que era xd véi carai tá de boa tá de boa o baiano eu sou eu aqui tava aí tô ligado então mano você conhece o dono dessa xd preta velho moço não conheço não o nome que eu cheguei ela já tava aí pode crer então tem uns caras que tava querendo me pegar aí os caras tava na xd preta velho pois é mano já tava aí que eu cheguei aqui se aquece então pode ser pois é bom eu acho que o embajador já tô aqui tem uns 10 minutos já e ela já tava aqui já já é que o cara deixou e vazou certeza só pode o baiano cê viu um tal de gabriel souza aí mano tô pagando 50 para achar esse cara aí é o filho da por que a mulher da por que tá também tem um bloco aí ameaçando os outros aí tá te ameaçando tá tá ameaçando mas ele é o que ele trabalha não sei o que que é esse cara ele manda um real e ameaça não é legal tá ligado ele manda um real pra mim e depois me ameaça não é legal e como é que conseguiu aí eu não sei exatamente eu não faço ideia velho tá fazendo essa porra aí não sei quem é os caras falam que tá na xd preta só vê essa daí né cuidado pode ser ideia pô mano não toque essa aí tem que pegar eles antes de espalhar assim é mano não quer saber a amk2 que até agora nada então mano eu fui lá os caras falam que tem que encomendar e demora três séculos porra vocês estão enrolando pra caralho vai ter mais de um mês velho é porra velho é puxar esse bagulho você passou hoje esse bagulho aí eu posso ver como é pra você depois tá tranquilo então depois você vê essa porra aí vambora 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 daqui a pouco a mulher deve pegar o trouxa aí se tiver por aí tá vamos achar quieto isso aí não sei começando mais vídeo quinta-feira mano a gente tá atrás do cara ainda e nada velho e nada desse filha da mãe a motinha na frente ali ó vou colocar a roupa você viu você viu ali né não deixou a moto escondida ali nas moitas ali minha mãe do céu velho devagar aí ó minha mãe o que pariu calma aí eu chamar ali ai 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 CPT é uma porrada no cara Porra Tem que chamar nessa boca ali Ah, mas as policiais são todas minhas Olha essa porra Deixa eu ir de dentro ali e chamar Alô, alô, algum médico aí? Alô, algum médico aí? Doutor? Deus do céu, velho O pistola, o pistola mesmo Tem certeza? Opa, opa Visto um luto, eu levei tiro da polícia de borracha Eu levei do traficante lá Então peraí, vou olhar aqui Opa, tá precisando de alguma coisa assim? Então, seu rapaz, você tá caindo No meio da rua ali, não consegue ajudar não? Vixe, chegou esse cara aí Falando que levou tiro de borracha Que isso? Cara, é o que? Qual que é o seu nome? O cara é de ferro né mano, ele aguentou E viram entrar ainda Ele vem andando, não sei não O policiais me trouxe Na aviatura Ah, pode crer Não consegue ali não, ô doutor, ajudar o rapaz Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Quem que tá falando comigo aí? Vambora, vambora Ele tá onde? Tá ali na frente aí, na direita aí, ó Cai dali na direita E aí ô doutor, tudo bom? Quanto tempo cara? Cadê o cabaço que tava aqui? Ué, entendi não Ela tava aqui agora, mano Olha doutor, o cara tava ali agora doutor Não sei o que aconteceu Calma aí Ele deve ter, ele deve ter Ele teve um AVC lá Ali doutor, acho que ele tá ali doutor Cadê? Ué, o cara Acho que ele já tá bem doutor, deixa quieto Ele tá bem já Parece que ele tá correndo ali Vai com ele lá na Ferrari mano Acho que ele tá bem, tá correndo ali Valeu Chegou um cara nele ali, eu não sei quem é Piorar a situação, pegaram a minha moto cara Pô, por que que você saiu dali mano? Porque eu fui pegar atrás da minha moto véi Caralho, onde que caiu a sua moto? Eu que aguentei, por chocar mano Caralho Caralho E é isso diabo Essa moto roubada aí Oi? Essa moto roubada aí A sua? É Tem médico ali não? Ah, tinha Eu ia trazer pra cá Você sumiu dali Caralho Leva ali Onde é que tá o... Pô, o cara bateu a sua moto e caiu pra onde? Caiu pra cá Atrás das aves Não tá aí embaixo? É Vem por aqui Como assim? Vem do outro lado Vem por baixo ali Vem por baixo ali O cara perdeu a moto assim do nada Vem do outro lado Vem do outro lado Vem do outro lado Aliás, qual parece a próxima garagem Opa Acho que pegaram sua moto Ai meu deus Tomara Caralho Será mano? Pegaram ladrãozinho? Eu que aguentei Pegaram a moto do cara A policia já pegou o cara Aqui Será que é essa aqui? Ah ela aqui Ela mesmo Olha só Sou eu Sou eu Sou eu Ele pegou minha moto Ai te amo Te amo O senhor é o Arthur Siqueira Sou eu Teria como que conhecesse Se foi aquele Eu não sei senhor Vou te contar Eu tava parado no sinal Vem um carro muito forte Bateu na minha traseira Ai minha moto voou Ai eu só vi esse cara ai Na minha moto Dando fuga de vocês Só vou tá verificando sua moto Tranquilo Pra ver se ele não colocou Nada de listo dentro Tá bom Caralho Pegou o cara Trouxão do caralho Ai Obrigado É muito trouxa Tá 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 tudo certo ai já Conseguiu tudo ai Ele é seu amigo? Sim senhor Sim senhor eu trouxe ele aqui A gente tá solicitando ai uma ambulância Pro Pra vir ajudar o mesmo né Ah corre Já que ele foi atropelado ali Humilhante já foi detido Já tá algemado com atenção ali Pode ficar tranquilo Nossa Obrigado senhor Obrigado QAP Copom É a equipe de Hokkan aqui Solicitando Nossa Nossa ele ferrou bonito Deixa eu ir ali Fim Vamos ver se a moto tá ali ainda Tinha que ficar fitando essa moto Ver quem vai pegar Pegaram a moto Pegaram a porra da moto Pegaram a moto ali né Não tá ai Não tá mentalmente Mentalizando O policial levou seu carro? Sua moto quer dizer? Deixou na DP Eu pedi pra deixar ali na DP Rokan Rokan Nossa 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 o que? Caraca Acabou de atropelar o cara ali atrás Eita porra Deixa eu atropelar Vai logo Não vai dar pra andar de moto não Vai ter que pegar meu carro Cara Esses caras estão todos atropelando os outros ali Uma Ferrari e uma BMW Sabe o cara pegou um gancho Cadê sua moto? Vamos ver aqui Vamos ver se tá lá dentro das garagem Aqui? Ou lá embaixo? Aqui que? Deixa eu ver Pera ai Ali ali né Não é aquela ali não da esquerda Não tem porra nenhuma de moto ai quer ver? Perdeu a moto O policial vendeu pra ganhar dinheiro Quer ver? Deixa o portão abrir Idiota Tem uma moto lá Tem uma moto lá Tem uma moto lá Abaixo ali quer ver? Vou lá Tá lá não Vamos lá na garagem Vamos ver se ele botou na garagem Ah Deve ter guardado então Foi mal aí o transtorno aí Obrigado aí Mano Se pá os cara roubou Minha moto dá defesa Impossível Tenta tirar sua moto Deixa eu tentar Eu vou na outra Eu vou na outra Não tenta tirar a sua Se tiver roubado Isso aqui é amazona do caralho Vai não Ainda tem esse carro pra atrapalhar E a moto não tá mais ali não A moto preta Cidade tá estranha A moto preta não tá lá não Aquele cara tá até ali Até agora ali Não viu não quem tirou a moto preta aí? Caralho Ele não fala mano Aparece e some Porra Aeee Tá ali viu Valeu Vambora 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 É Nós viemos aqui de um cortezinho né mano Então já era Aquele cara lá O bicho desapareceu Mas a gente tem o nome dele Tem o nome dele que é o principal Todas as entidades Pelitrantes aí Porra que luz é essa Todas as entidades Porra Vai ficar cego isso Que isso Para ai meu Que é Que é Que é A luz é essa ai mano Que luz Tem a luz amarela ali Era tu que tava ali Que que é Era tu que tava ali atrás Acabei de vindo ali Não sei se é dali Caramba Que susto Você tá bem ai seu Torgão Tô tranquilo Que luz é essa ai mano Talvez você tá cegando os outros ai Que luz Que luz Que luz ali no cantinho A luz é amarela ali Ah Calma aí 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 Desce 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 Eita porra Eita porra Carai Minha mãe do céu Eita porra, carai Não tá aí Não dá, mas tá armadão aí Vai passar ali, vem um monte de polícia ali, cê é louco Vai, quer ir com a minha moto Vai lá, pega a moto também Mas aí que tá aí, como é que vai trazer de volta sua moto? Ah, guarda lá, guarda lá De boa, de boa Carai, do nada ali o cara Já era Pegaram o cara A motinha dele ali Já era, meteu louco É isso aí, mano É uma dica, né? Se ele vai subir, eu morro desse jeito Esse cara mandou ele parar Ele não parou Já era Carai, a luz correndo forte hoje, velho Não sei por que traz essa luz forte Chegamos aqui, não tem nada Entendeu a polícia Bora, bora, bora Olha lá, vê se tem, né? Vê se tem mecânico lá Eu vou deixar essa moto urbinada, velho Que essa daqui é a que a gente mais usa Que é a XTzinha, né? Que eu uso mais Então ela tem que chegar pelo menos ao máximo dela E eu tô vendo que parece que nerfaram a velocidade da bichinha, velho Que ela não tá pegando mais... Dos anos e trinta Ó, pega, pega Tá na curva aqui Ó, carro aqui é uma boa indicação de que não tem Tem, tem, tem Cadê? Eita porra Mecânica aí, irmão? Tô procurando também, mano Vocês são mecânica aí, ó? Ué, não, mecânica tem médico Vocês são mecânico? Não, não, a gente é médico Pode crer, velho Seu joelho tá machucado aí, velho Seu joelho tá ralado aí, velho Os caras tão pudendo mesmo Ah, não, é que eu caí aqui, menino Pode crer Esse mecânico tá aqui tão sumido, velho Já falei que o problema da mecânica aqui é porque só tem uma mecânica Se tivesse duas Aqui, ó Tava safe Tá de bolada, ó Porra, os caras nunca tão aí também, carai Entendo louco Vambora, vambora, mano Tá, o negócio é o seguinte, mano Vou aproveitar, tá ligado? Como é que tá desse jeitinho aqui Vou comprar trezentão, mano Trezentão Quero nem saber Quero ver se esse cara lá tem, velho Trezentos mil, cheio A gente vai ter que limpar aquilo ali, tá ligado? Calma, porra Tá agitado aqui, acho que nem vou ficar muito aqui, não, velho Ele falou que tá fechado Você quer? Tá fechado Tá dando ruim? Vaza, 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 vaza Viu, ele tá até apontando arma, tá fechado Vaza, vaza Vambora porra Vaza porra Vezinha porra Tá ruim aqui? Tá dando ruim? Na, aqui nós finalizou o cara da bis lá E eu não sei se eu pegue Ah, pode crer Aquele cara ali, só pra você ir acertar ao senhor Ele tava entrando aqui, xingando a nós aqui toda hora Aí a gente teve que fazer aquilo lá Ah, é palhaço, né? E tem que... Mas não tem o que fazer, né? Aham. Tá certinho, mano. Não, você viu, né? Quando ele descer, o cara queria fugir, tomou bala. Ô, se eu te perguntar, aquele cara não apareceu aí de novo, não, né? Qual? O Gabriel lá, o Souza. Ah, mano, esse aí eu não vi ele, não. Pode crer, velho. Foda achar esse cara, hein? É aquele lá que você falou pra mim aquele dia? Exatamente. É, então... Por enquanto não chegou nenhum aqui, não. Não esqueci esse nome aí, não. Pode crer, pode crer. Eu acho que esse cara quer ser atendido aí. Eu quero falar com vocês ali em cima. Qual foi a coisa? Qual é a coisa que eu só chamar aqui embaixo? Um monte de gente ali tá querendo falar, mas muita gente ali. Só dá uma volta pra ver se a PF não tá meio que mocando aqui. Tá ligado? Só pra mim não ser surpreendido na hora da compra. Tem um carro aqui... Um cara correndo ali... Tá limpa, acho que tá limpa, tá limpa. Pô, esse lado da favela que eu falo. Mas ninguém usa esse lado aqui, velho. Isso aqui seria muito bom, velho. O ruim é que fica muito perto da outra ali, velho. Mas mesmo assim, velho... Tem umas casinhas aqui embaixo, tá ligado? Dá pra ousar, velho. Mas ninguém usa o que eu vou fazer, né? Ufa! Achei que eu tinha estragado a moto, velho. Eu esqueci que essas paredes tinham um negócio de água, velho. Vou passar no bequinho ali e quase que ficou. Igual aqui, aqui. Eu tenho que passar nesse cantinho aqui, senão já era. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu te perguntar. Tá querendo comprar um negócio aí? Tem tudo aí ou tem pouco aí? Tem. Tem muito, muito? Depende quanto tu quer, tá ligado? Eu tava pensando em torno de uns 600 mil ou um milhão. Ai, porra. Acho que tem sim, né? Tá falando de valor alto. É, exatamente. Mas aqui tá, mas aí tem desconto, valor, acréscimo, não tem essas paradas não? Sim. Tem, tem que ser um morador, né? Exatamente. Tem, mano. Mas só tem que esperar o menor aí entrar na cidade aí que tá viajando. Tem que esperar quem? O menor aí, mano. Porque nós, tipo, tem aqui uns 500 drogas, tá ligado? Aí tem o menor que tem bastante. Ele vai chegar de avião depois aí, ativamente. Ah, pode crer, pode crer. Mas cê não tem, pô. Cê não tem. É, mas cê não tem um milhão, né, caralho? Não, mas dá pra juntar o cê e ele aí que tem. Os caras tá chegando pra comprar um milhão, né? Quantos cê quer? Ah, os caras falaram que não tem ainda, era bastante, véi. Eu tenho bastante mesmo. Só falar quantos cê. Só falar quantos cê. Ah, caralho. Carregamento grande, véi. Vai ser pra tu usar? Ah, é lógico. Eu vou usar tudo, véi. Puta que pariu, mano. Pô, nessa quantidade aí, mano. Acho que tu vai ter que desembolsar aí mais ou menos uns 3 bilhões aí. É, mano. Ah, faz o seguinte. Me dá aquele seu carro lá de 40 bilhões lá que eu te dou esses 2 milhões aí. Não dá, não dá. É só no prejuízo. Aí não, pô. Sai, sai, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer ali. Se eu achar uma pessoa aí pra fazer umas paradas pra mim, eu volto aí. Vai lá, vai lá. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, mano. Eu vi as motos passando ali. Ixi, vai tomar bala. Mano, raspa esse cabelo, véi. Raspa esse cabelo, tá? Cabelo azul aí, tio. Que isso? Pô, meu cabelo. Raspa o cabelo, mano. Os caras vão te pegar. Vai te pegar. Tá cabelo azul, mano. Vou mudar de cor. Vou mudar de cor. Vou mudar de cor. Não, você não sabe onde tem o salão aí, não? Tem salão lá pra cima, véi. É bom? Não, mas eu quero um corte bacana. O salão é bom. O cara corta 10 por 3, véi. Deixa eu ver seu cabelo aí pra mim ver se é bom mesmo. Deixa eu ver seu cabelo aí. Meu cabelo tá tampado agora. Eu passei produto, né? Não, não. Ah, eu não sei não. Acho que você quer deixar o carro aí. Então sobe aí, mano. Sobe aí. Mas é, conta e risco sua, mano. O cara vai subir de cabelinho azul ali, véi. O cara vai raspar a cabeça dele. Olha lá. Já puxou a arma. Já mandou descer. Ah, caralho. Deixa eu ver se eu achar alguém aqui, mano. Pô, poderia até ser aquele trouxa, né? Porra, pra que eu tô andando tão longe assim? Aquele idiota que chegou lá. Aquele idiota, ele pode ser um idiota do bem pra mim. Qual que é teu nome, mano? Diego Oliveira. Fala aí, fala aí. Você vai querer 20? Espera, rapaz. Isso, 20. Vai dar 28 mil, né? 28 mil aí, né? Pode falar. Qual é seu PayPal aí? 1637. 1637. Ele tá comprando ali, mano. Ele tá comprando, mas o cara comprou 18, tá ligado? Vou fazer uma proposta pra ele ali, mano. Porque se ele vender, dá pra gente ganhar uma grana. Olha o cara aqui. Diego, conseguiu lá fazer a parada? Falei. Só falta eles me entregar. Ah, comprou bastante? Vai vender bastante por aí? Comprei só 20, mas eu tô com dinheiro aqui pra comprar, mano. Ah, é foda, mano. Não, pô. Por quê? Tem aí? Não sei. Quem é esse cara? Estão fazendo rolo aí? Marca eu aqui. Só vou ali buscar minha droga ou já volto. Que rolo, mano. Demorou? Sei lá. Trocando as coisas. Sei lá. Que que é? Fala aí. Só vou buscar minha droga ali ou volto aqui. Que isso? Usa essas paradas. Não, mano. Vai lá, vai lá. E aí, pessoal. Não fica muita gente aqui na frente, não, beleza? Você tenta ou ficar lá em cima lá ou procura outro lugar aí, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pode estar chamando a polícia pra cá, beleza? De boa, gente. E é isso aí que nós não quer. O rapaz aí chegou aí agora, tá querendo eu subir aí, ó. Chegou um cabaço ali na hora, velho, que vai falar com o cara, velho. Que merda. Deixa ele vir, deixa ele descer. Caralho, tinha um... Eita porra! Tinha um taco sumido na bicho parei de novo. Conseguiu pegar essas paradas? Peguei, peguei 20 aqui. Mas você já tem informação de fazer as paradas? Já, pô. Que isso, mano. Dá pra você ganhar mais dinheiro aí, velho. Só essas 20 você vai ganhar nada, tio. Não, mas como é que eu posso ganhar mais dinheiro aí? Eu pego mais produto. Você tem mais produto aí? É, eu pego mais produto, você vende e no final você dá uma grana. Não, demorou então. Só vou lhe pegar, porque agora não tem como vender pros americanos mais não. Eita porra! Caralho! Caralho, tá aqui esses filhos da puta. Tá bem aí, mano? Nossa senhora, só dei umas raladas aqui no cotovelo. Caralho, mano. Cuidado, velho. Não, você viu? Tava um ótimo ano, o cara passa o válido. Calma aí, calma aí. Então, mas tá bem aí, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Então, vou lhe pegar, hein? Como eu te falo, não tem como vender pros americanos mais não. Só entregar na casa dele. Obrigado, tá ligado. Pois eu tô te falando. Então, aí eu... Como é que é pra ser mais estranho? Você quer fazer as entregas? Eu te passo pra lá. Não, eu faço. Eu faço pra vocês as entregas, pô. Ah, então. Tem que ser assim então. Eu te passo, me passa o seu número aí então. Pera aí. Quatro, meia, zero. Calma aí. Quatro, meia, zero. Fala. Quatro, meia, zero. Nove, zero, dois. Repite aqui pra você. Tranquilo, deixou... Aí, ó. Vê se chegou a mensagem pra você aí. Chegou, chegou. Tranquilo. O que que você vai fazer? Você vai fazer essas aí primeiro ou quer levar logo tudo? Ah, eu... Vou fazer essas daqui primeiro, aí eu vou e volto e faço as suas depois. Tranquilo. Tranquilo. Traga rápido aí, então. Assim que eu acabar eu te mando mensagem. Pô, vou fazer agora. Você vai ficar lá na cidade desde muito tempo aqui? Vou ficar por aí, mano. Tem que ser rápido essa porra aí. Demorou. Não, rapidão. Vou fazer o corre rapidão aqui e já... Demorou, demorou. Já te mando mensagem. Vai lá, faz lá. Demorou. Vou lhe pegar a rota. Tô aqui, pá. Esse moleque com essa motinha, vocês acham que vai ser rápido, mano? Vai pra casa do caramba. Vai demorar pra porra, mano. Mas tá tranquilo. Deixa ele ali. Quando ele me der um toque... Ixi, esse cara parado aí. Enquanto isso, eu vou ver se tem mecânico já na cidade, velho. Enquanto ele vai fazer umas paradas lá. Acho lá na mecânica de novo. Se não tiver, é só no próximo vídeo, mano. Nada de mecânico, velho. As motinhas chegando. Nós de novo, nada daqueles caras, hein, mano. Opa, parece que veio um aí, mano. Chamei um mecânico. Tá vendo um? Ah, aí valorizei. Agora vem, mano. Caralho, até que enfim, velho. Cheguei aqui a mesma hora do mesmo cara de novo aquela hora. Ah, o carro-fogo já tá vindo aí, já. Então tá safe. Vou esperar, vou esperar. Turbinar essa porcaria logo toda, mano. Opa. Opa. Chamou-mei pra pé, né? Chamei, chamei. Deixa eu te perguntar uma parada aí. Eu tô querendo muito equipar aquela moto ali, tá ligado? Deixar num talo. Quanto é que fica mais ou menos? Tipo, motor, transmissão, tudo? Tudinho, tudinho, tudinho. Acho que fica em volta de uns 70 mil. 70 mil pra essa moto aí, velho? Sim, sim. Mesmo pagando a vista? Sim, é. Infelizmente eu acho que é esse preço mesmo, né? Para todos. Caralho, 70 mil, velho. É, eu acho que é esse preço. Demorou, demorou, então. Faz lá pra mim, então. Vou querer? Vou querer, vou querer. Passa a chave dela. Passa a chave dela. É caro, né, mano? Ai. Bora lá. Essa aqui. Eu também vou querer trocar a cor dela também. Sim, sim. Vou ficar aqui pra dentro aqui. Que é mais safe, tá ligado? Ficar muito tempo ali fora, esse cara pode, tá ligado? Aquele cara pode aparecer. Paripap, paripap, pulpa. Deixa eu vim aqui, deixa eu ver o que ele vai querer fazer primeiro. Você vai pintar primeiro? Vou pegar a máscara aqui no chão a 36 aí. Já, tá. Mas eu fico lá de fora aqui se for pintar. Fico lá de fora. Eu vou querer... A coisa já tem dente? Já, já. Eu quero ela toda preta, toda preta. Fosco ou metálico? Hum, vou botar um fosco aí. Deixa ele pintar lá agora. Vou terminar aí, aviso. Calma aí. Pode olhar, pode olhar. Porra, pintura rápida da porra. Essa aqui? Tá da orinha? Deixa eu ver. É, essa aí mesmo, pretona aí. E a secundária aqui, a corzinha do banco? Então, se tiver como deixar preto, se não tiver preto, pode deixar assim mesmo. Aí, deixa assim mesmo, assim mesmo. Tá tranquilo. Essa assim? Tá da orinha. Aí, qual é a facada? Vai ser 70 pau mesmo, mais que isso, né? É, não, assim, em mente, eu não sei se vai ser 70 mil mesmo. Pode ser mais ou menos, sabe? Que isso, pô, faz a conta. É, faz a conta aí. Que eu faço a conta aqui antes, então? É, não consegui pagar mais muito não, velho. Beleza, calma aí, eu vou fazer a conta aqui. Tá metendo no louco esses caras, velho. Pô, esse cara tá metendo no louco ali com essa tinta fresca ainda ali, velho. Deixa eu pegar aqui uma máscara aqui, né, velho. Não sou doido, não? Cheiro forte de tinta do carai, velho. É, fica 67 mil, tudo. Tudinho, tá pra fazer aí, pra fazer aí. Beleza. 67 mil, vamos lá. Essa moto vai ter que correr agora, hein, velho. Essa moto, mano, 67 pau, 67 pau, filho. Eu vou ter que recuperar com o cara lá, mano, pra ele terminar lá. Até agora ele não manda mensagem, não. Não tem como tirar a placa, não, né? Não, não. Só esse mil que tem. Deixa eu tentar aqui, calma aí. Olha aqui a frente aqui, ó. Você vai querer ela. Tem jeito de deixar ela escurona assim, ó. É, escurona, escurona aí. Quero que ninguém veja nem nada dela. O senhor tem mais alguma coisa em mente? Isso aqui é o pau? Tá tudo no talo, turbo, litro... Sim. Tudo, tudo, farolzão, pá. Vai querer o Xenon? É, mas essa moto aqui nem tem. Não, não precisa não, o Xenon não. Tá tranquilo, é só isso aí mesmo, então. Isso mesmo, beleza. Tá tranquilo, mano. Tá do jeitinho que eu quero, velho. Pretão, pá. Calma aí, deixa eu fazer os calculos aqui. Deixa eu tirar aqui a máscara aqui, calma aí. É, coloca ela ali no canto aí. Deixa eu tirar a máscara aqui? Deixa ali, né? Aqui, vou te passar a chave com o boleto e depois você paga lá. Tranquilo, tranquilo, passei. Ou paguei no celular antes, assim. Valeu, valeu, mano. Aumentou três pau, né? Seu filha da morte. É, qual que é o seu nome? Ô, cidadão, se cinto aí, mano. Tem que botar um cinto aí, hein. Suarrava aí, eu acho. Ah, é que é gesso, entendeu? Não, acho que tem botão. Quebrei a perna ali, eu tô com gesso. Vou pôr sim. Tranquilo. Pode crer, mano. Ô, Arthur. Qual que é o seu nome? Calma aí, acho que tem um cara te chamando aí. O que é? Pode terminar aí, primeiro. Tá, mas... Esperar lá fora lá, mano. Porra, vou ficar passando o nome perto de cara aqui. O que é? O que é, mano? Não dá pra te ouvir. O que é? O que é? Ai, muito obrigada aí, seu Tonho. Valeu, valeu. Se precisar, você chama aí. Tranquilha. Vou voltar mesmo, se essa moto não tiver tunada, hein, Fico. Gastei caro agora. Vou botar ela lá, vou guardar ela, tá ligado? Que tiro eu tenho aí, doidão? vou meter o pé aqui que já ouvi falar que tem tiro por aí ó bicho já tá arrancando mais rápido hein mano ela tá arrancando mais rápido velho, aqui ela já tá pegando 230 nossa agora sim, XT tá no grau, tive que trocar aquela cor lá que todo mundo já sabia a cor da minha moto parece que eu vou ter que trocar a cor da moto a cada dois dias, que quando sai o vídeo esse cara já sabe qual é a minha moto fico usando a porra da informação do meu vídeo né, que não pode mano como é que eu vou controlar isso, deixa eu guardar aqui que é obrigado a guardar e tirar de novo XT branca, isso aí seu cabaço é que você tem a XTzinha branca o cara que não deveria ver a cor da minha moto já viu já, tá ligado vambora, vambora vamos ver como é que pega essa motinha agora na reta velho vamos ver se ela tá pegando a mesma hein tava pegando 230 ali pelo menos tem que pegar 260 agora a moto né não tava tá pegando na subida já 240 na subida 240 já tá já ganhamos um pouquinho de velocidade velho 240, 240, 250 250 vão chegar a 260 aí, é isso que eu tava querendo meu Deus, diminui, 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 diminui vai vir atrás, certeza sabia que ia vir atrás eu nem vou correr, tá ligado aqui a gente já conhece como é que é a situação né andando na velocidade correta, permitido ó, já tá vindo atrás vai diminui a velocidade pode, vai ah, caralho desce do veículo com a mão pra cima ah, tranquilo, tá tranquilo meu Deus, tô de chinelo puta que pariu não repara isso, não repara isso tá com alguma coisa de legal aí tem uma arma, senhor, mas tô tem um porte então eu vou tá te algemando aqui pra minha segurança, beleza? eu tenho porte, senhor mas mesmo assim, o senhor estará armado, senhor tá te algemando aqui pra minha segurança do meu companheiro nossa, segurança é meu ovo invenção do caralho vou tá revistando o senhor aqui, beleza? é seu papel, né, seu trouxa do caralho faz essa porra aí direito logo olha o nome do cara, Marcos Maconha ah, vai pra porra, mano Marcos Maconha, não vai me revistar, velho porra, não dá um tapa nessa cara sua, mano bem, o senhor pode tá virando aqui pra mim vitaliza o F2 aí essa moto é do senhor? sim, senhor meu Deus, já tá estreando já, velho acabei de pegar a moto o senhor tá com a RG no bolso aí, senhor? sim, senhor tá pegando aqui, ó correto não quer que eu pegue? pega a tua então, vai lá só queria batizar minha moto sonhão da Silva, positivo? sim, senhor porra, cara lerdo, mano deve ser a maconha, essa porra só puxando aqui, mano que sistema? sua cabeça, porra você não tá assistindo nada falando com ninguém o senhor tem passagem aí? algum... o senhor já foi preso alguma vez? negativa? meu nome tá ali, eu acabei de saber o senhor tá liberado aí, positivo? correto, senhor bom trabalho aí tem um... tem uma boa noite disponha do exército aí boa noite pros senhores, velho isso aqui pariu até atrapalhou a minha... a minha checagem ali, mano ó o cara correndo ali acabou de sair da cadeia lá aquele ali que tá correndo, ó acabou de sair da cadeia vamos batizar minha moto de novo vambora honra marcos maconha tanta ideia, velho eu acho que essa informação eu não posso usar, né, guys? porque o cara tá me revistando ali como é que eu vou saber o nome do cara sabe quem tá me revistando? mas eu tô comentando por cima aqui ó 264 nem 270 271 271 272 ô louco a moto agora é a XT, mano essa aqui, XTzinha, agora tá top, velho bichinha tá correndo, mano dá pra dar nosso fuga agora tranquilo, tranquilo ó se precisar, XTzinha já tá no grau a minha XJ, ela já tá no top também, né? a XJ é, gastei, gastei uma nota, lembro a XJ já tá no top também as minhas duas motos já tá de boa e meu carro também já tá tranquilo tudo tunadinho só que eu perdi uma grana aqui, né? 549, acho acho que eu vou gastar 149 pau lá nas paradas lá dos caras lá do morro e aí eu vou ver quanto que eu vou ganhar no final e o cara até agora não me deu toque eu acho que ele já foi pego aquela porra deixa ele dar um toque aqui, eu volto com vocês, tá bom? é, o que que tem um cara isso na minha casa? olha essa ideia tá trocando a antena aí, velho? o que que deu na casa aí, mano? tá olhando aí? deu ruim, deu ruim na casa aqui a casa levou um tiro aí dos PM aí caixa d'água vazou aqui ué, velho, como assim, mano? olha a ideia desses caras é, veio de cima veio de cima o tiro? veio de cima mas por que que ele deu um tiro na minha casa? não sei, mano cês tava aqui em cima? é, cê tá sendo procurado aí? eu não, porra cês tão vindo aqui, é lógico que eles vão dar tiro aqui, né? não, porra, mas não é tarde se armar ó, é, só bota o parafuso aí na sua antena e já voltar a pegar ali, tá? pô, mas aí eu tô querendo ver futebol, como é que fica agora? se der o tiro ali na parada vê se tá com água lá, vê se tá com água lá não, tá caindo água aqui na escada, dá pra ouvir, ó olha o enxarro que tá aqui mas e daí a escada é da minha casa do mundo, véi? acho que tá funcionando a TV aqui, peraí ó, rapaz, não tá funcionando ainda, mano já mexi três aí naquela porra, não funciona aqui, ó porra, aí é foda, mano agora como é que eu vou ver futebol aí, véi? as paradas aí de noite aí, de madrugada tô mexendo aí, vou acabar de mexer ali já já funciona aí, mano aí tem água aqui, acho que... como é que eu vou ver uns por... porcaria aí na televisão, mano? é, tá manchiado, ó tá de boa não, depois chama um cara especializado, não sei, pra dar uma mexida lá relaxa, não é especializado especializado, porra, vocês fizeram os caras meter bala na minha casa, véi? especializado porra, aí é foda, hein? daqui a pouco esses dois tá sumindo daqui, mano nossa, Deus, entrando na minha casa assim do nada, sem eu pedir, mano parece que é doido, tio só por causa disso eu vou ficar com essa bermuda azul só pode largar de ser trouxa meteu o louco, né? ele vai demorar quanto isso aí, mano? licença então, tá tendo um vazamento ali, me falaram? aí a gente tá arrumando ali ô, eu acho que a televisão já funciona, rapaz ô, você vai entrar na casa do cara sem pedir licença? eu cheguei aqui, tinha uns caras aqui pra se alguém tava me roubando, véi não segurança máxima dupla pode crer, pode crer calma aí, deixa eu testar a televisão aqui, calma aí é, agora é questão de sair essa água daqui então, eu vou passar um produto ali dá um jeito aí, caralho quer ver? ó ó, TV tá funcionando já, hein, ó ó pode crer, pode crer eu vou ver aqui eu vou ter que dar uma saídinha aqui, mano cuidado aí, mano a polícia meteu bala aí, pô é, essa daqui foi a primeira, mano eu tô aqui, pariu, mano eu tô aí umas três, hein já ai porra caraca, a cara lá de cima, véi cuidado se machucar aí, mano eita porra carai, tem porta, mano pode descer pela porta é, elevador, né tem tua moto aí, mano? não, os caras tão alugando agora, fi peguei essa aqui, ao invés de ficar usando a minha é que tá preta, não era roxa? então, eu tô alugando, eu pé aluguei agora pra ela ficar usando a minha aí, os caras ficam sabendo que é eu, tá ligado? tá tranquilo isso aí, gente tô mano cego, bicho puro, carai valeu, valeu tô mano cego, porra não é não, não é minha não é dele tá na frente que eu passo por cima ainda não, o cara não respondeu até agora, véi acho que ele foi pego, esse porra ai, carai responde, mano impossível, o cara só comprou 20, mano tá meia hora fazendo a parada eu não vou pegar esse cara, não o caminhãozão atrás pena que nunca pega, né será que ele tá vindo atrás de mim? vou passar por aqui, nessa reta aqui se eles virem atrás de mim, eu vou meter o pé não, parou é, vou voltar ali, vou dar um cortezinho novamente aí o cara aparecer aí, a gente mora o que é que você tá gravando aí, irmão? o que é? o que é que você tá gravando aí, tio? motovlog aí, mano pode crer, cuidado com isso aí, onde você vai, mano vai, vai lá pra cima que você vai rodar, tio esse carro tá me seguindo tá me seguindo, carro tá me seguindo tá me seguindo talvez seja daqui de cima acho que é daqui acho que é daqui tá me seguindo assim até aqui vou falar é, nós não tá aí na favela aí cuidado aí que a gente tá fazendo uns bagulho aqui fora, entendeu? ah, tem ninguém aqui não? não, não tá tudo aí em uma reunião interna aí pode crer, pode crer, tudo de boa então não tem nada de errado não, tem não, tem não, tem não mano, o cara não retornou eu tô esperando o cara, ele não retorna, velho over mount, é isso? fala alto aí, mano sou daqui do campo, eu moro aqui, mano mas o que você quer falar? não, é que eu tô precisando de uma casa aí também, mano cara, os cara aqui, acho que não tem mais casa não, velho tô sem tempo aí, mano é, mano tem, rapaz, tem uma ponte ali que os cara não ficam muito debaixo dela, não, velho pode ter, mano fica lá um tempinho lá, mano mas, mas, você acha que, você acha que tem casa aí mesmo ou não? cara, acho que tem uma kitnet, mano ou hotel ali, tá ligado? tá ligado no hotel, acho que tem ainda uma passadinha lá, valeu virei agora, vendador de imóveis, mano imobiliária? é, eu vou ter que achar outro, velho aquele cara lá sumiu, já me liguei, já dei mensagem eu acho que ele foi pego, velho por causa daquelas 20 o cara rodou então, ainda bem que ele rodou com a cara dele, não com a mina, filho se não ia perder meu dinheiro todo porra, carrom do caralho essas BMW, né, velho deixa eu ver se aquela menina pegou meu dinheiro já mandei logo, e a grana, nada ainda vamos ver se ela responde, mano quero a grana, tio, mano quero a... quero fazer uma parada no meu carro, velho acho que respondeu, hein tá com 10k, velho já tá me tirando, né, velho porra carai, ela foi roubada tá com 10 mil só, velho olha as ideias, já tá metendo um caô já, velho já tá metendo um caô, mano eu nem tô andando com o carro direito vou até pegar ele aqui já, velho não, vou pegar não vou meter o louco, não deixa aqui, ó ei, carai não dá ruim não passar aqui, né safe, safe, ixi, aquele ali já era eita porra já quebrou o vidro já botou o teito na cara vixi, aquele ali rodou, hein aquele ali nossa, os cara quebra tudo, né tipo, não foda-se não, o negócio ali, né aquele ali, porra, ficou verde eu não fui, mano então, antes de terminar exatamente, você achou que ia terminar assim? sim, eu vou mandar o salve eu tenho que mandar o salve para os novos membros que é o FF Bigzoy, Carlos Tutorial ZW OFC e Pandora TCS e agora eu vou mandar o salve para os vinte primeiros comentários que teve nos vídeos anteriores que é o Vitor Free Fire Chevy Lox RS Gameplay Yuri Vilaça Posefé Teles Gamer Killer XP Breno Gamer Revolts X O Eris Paulo Jackson Silva O Corno Jogando Free Fire Dave Games Mandou Presente Carlos Do Kakashi Z Richard Game Camila Itaí Nan Santos PSN Cronos Liquinho Pereira E Rian Henrique Então Esses aí São os últimos 20 comentários de alguns vídeos que passou Então é isso aí Vou voltar para o vídeo para terminar E é nóis Se você não é membro ainda Vire membro Vai estar ajudando para caramba Demorou? Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Vamos ver se amanhã Se eu vou conseguir achar um cara aqui Acho que amanhã Eu vou tentar meter o louco Tá ligado? Já que eu não achei alguém Para vender as paradas para mim O que eu estou pensando Em amanhã Chamar um dos caras ali Que eu tenho no telefone A gente pegar alguns Alguns caras por aí Tá ligado? Mas não aqui na cidade Porque aqui na cidade É muito perigoso mano Mandar os caras para outro lugar Tá ligado? Lá eu e mais um Para outro lugar E tentar pegar os caras Dinheiro Essas coisas Olha ali a reportagem lá em cima É ela A moça que está me devendo dinheiro Tem mais quatro dias Tem mais quatro dias Três eu acho Se não arrumar a grana com esse L aí Assim vira Então valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau